Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou rebando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo Tô vivendo Por viver Mas eu te amo Eu te amo É uma barra essa casa Sem você Sem você Já nem sei Morto de saudade Sua Morto de saudade Sua Se a saudade Me expulsava do meu coração Se eu pudesse Se não ser como sou Se não ser como sou E aprendesse Como te odiar Mas só sei Com você Você sempre está Mesmo Mesmo quando eu penso Em Deus Eu só sei Te lembrar Te lembrar Te lembrar Te lembrar Duas vezes Duas vezes Você Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Se a saudade